Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cláudio Brits, sou psicólogo, editor e este é mais um episódio da série Claudicações, conversas sobre saúde mental. Se você acompanha essa série, já sabe que a ideia aqui é mostrar que saúde mental é muito mais do que tratar de psicologia, de psiquiatria, falar das psicopatologias todas. A gente fala sobre saúde mental quando trata de diversos outros assuntos. Saúde mental é um campo de conhecimento em que vários temas se interconectam. Se você assiste desde junho, que foi quando a série começou, nós falamos aqui já sobre política, feminismo, sobre masculinidade, já falamos aqui sobre literatura, poesia, cinema, teatro, cuidar de plantas, sobre cães terapeutas. A ideia é mostrar o quanto o tema saúde mental é vasto e como existem várias formas de você cuidar da sua e lidar com essas questões. Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curta, isso é muito importante para quem produz conteúdo. Hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, a Lola, do Escreva Lola Escreva. Vocês devem conhecê-la, é uma pessoa fundamental quando a gente reflete sobre o feminismo e, obviamente, sobre o machismo no Brasil. E é uma honra trazê-la aqui para conversar e eu espero que vocês curtam a nossa conversa logo após a vinheta. Olá, professora. Oi, Cláudio, tudo bem? Prazer em te conhecer, prazer em estar aqui. Obrigado por aceitar o convite. E, por favor, se apresente para quem não te conhece. Tá, bom, em primeiro lugar, parabéns pela proposta do canal. Eu não conhecia, mas concordo que saúde mental é muito mais do que a gente pensa, é um campo muito amplo mesmo, é assim que tem que ser, né? É que a gente realmente conhece pouco, eu não sou muito ligada nesses assuntos, né? Mas eu acho que eu devia ser mais. Então, eu sou, meu nome é Lola Donovic, eu sou professora de literatura em língua inglesa na Universidade Federal de Ceará. E também tenho um blog, o Escreva Logo Escreva, né? Como você falou, faz quase 13 anos, em janeiro, né? De 2021 vai ser 13 anos, o que é uma eternidade na internet, né? Muito tempo. E aí eu comecei o meu canal no YouTube faz um ano e pouco, né? Não é, assim, eu dedico muito mais tempo ao blog do que ao canal no YouTube, né? Não sei se eu gosto muito, assim, né, disso, mas de falar, eu acho que eu prefiro escrever. Mas, né, eu tô fazendo também porque os blogs perderam muito, né? Já faz tempo que perderam muito da sua importância, do seu alcance, né? Então, como eu acho que a coisa se tornou um pouco mais audiovisual, né? E também um pouco de preconceito, né? Que as pessoas têm contratestões, assim, né? Então, aí eu tive que fazer um esforço de ir pro YouTube, né? Mas não sigo totalmente. E na coisa... Então, eu acho que eu tô começando no YouTube, apesar de já ter um ano de canal. E que mais, assim... Que é o Fala e o Lula Fale, né? É, o Fala, Lula Fala. Aham, Fala, Lula Fala. Que isso daí é como... Você deve conhecer o filme Corra, Lula Corra, né? Que é um cult alemão, né? Dos anos 90, eu acho. É Run, Lula, Run. Quer dizer, o nome em alemão não tem a menor ideia como que é, mas em inglês é Run, Lula, Run. E é um cult, né? Assim, é um filme até hoje bastante estudado nas faculdades de jornalismo, né? É um filme importante. E aí, né, quando eu comecei o blog, na verdade não, assim, muito tempo atrás, né? Acho que já em 98, uma coisa assim, em 2000, quando eu era colaboradora de alguns canais na internet, eu já adotei esse nome de Escreva Lula Escreva, né? Já quem não sabe, assim, é por isso. Bem antes do blog. Bem antes do blog, exato. É, que eu colaborava, eu fui crítica de cinema, né? Na verdade, cronista de cinema, eu prefiro o termo cronista, porque eu não era uma crítica muito séria também, né? Eu escrevia mais crônicas do que qualquer outra coisa. Durante quase 14 anos no jornal A Notícia, que era o maior jornal de Santa Catarina, quando eu morei, né, em Joinville, porque eu morei 15 anos lá, e até um pouquinho depois que eu me mudei pra cá, né, pra Fortaleza, eu tô falando aqui de Fortaleza, né? Já morei em um monte de lugar, né? Na verdade, eu sou argentina, eu nasci em Buenos Aires, aí eu vim com a minha família, claro, né, quando eu não tinha nem 4 anos de idade. É, aí primeiro a gente morou no Rio, 6 anos, depois em São Paulo, 16 anos em São Paulo, eu passei toda a minha adolescência, né, e parte da minha juventude lá. Depois eu me mudei pra Joinville, né, Santa Catarina, e a gente morou lá um pouco, quer dizer, a gente morou 15 anos em Joinville, mas nesses 15 anos eu passava bastante tempo também em Floripa, né, eu alugava uma casa em Floripa, porque eu fiz, né, tanto o mestrado quanto o doutorado na UFSC, lá em Florianópolis. Então isso daí, né, eu tinha que alugar uma casa, porque eu passava metade da semana em Floripa, e metade da semana, né, fim de semana, né, e tal, em Joinville, né, porque meu marido, minha mãe, né, minha mãe que mora com a gente, eles não se mudaram comigo pra Floripa. E também, desses 15 anos em Joinville, teve um ano que eu passei em Detroit também, né, em Michigan, nos Estados Unidos, por causa do meu doutorado de sanduíche, que foi uma experiência bem interessante, né, de morar fora. E aí, quando eu... Eu sou doutorado sobre o Macbeth. É, isso, exato. É em literatura de língua inglesa também. E aí, quando a gente voltou pra Joinville, eu terminei o meu doutorado, né, defendi a minha tese e tal, e aí fiz concurso, né, o primeiro concurso que surgiu, não foi o primeiro, né. Na verdade, quando eu terminei, tinha três opções. E não foi fácil também, porque como eu sou formada em pedagogia, eu não sei como que tá isso hoje, mas na época eu acho que continua bem parecido. O que eu acho ridículo, mas deixa eu falar. é que tem muitos editais pra professores, né, doutores, que pedem a mesma área, né, da graduação com a área de doutorado. Isso é muito ruim, eu acho, né. Então, tanto que eu tenho uma colega que era advogada, né, e isso é muito comum em letras, né, 25% dos meus colegas no mestrado, na UFSC, não eram de letras. 25%, né, 1 em 4, é muita gente. E aí era complicado, porque essa colega, ela decidiu, quando ela queria seguir a carreira acadêmica em letras, ela decidiu fazer letras, fazer a graduação em letras de novo, enquanto tava fazendo doutorado. Imagina o sacrifício, né, que é fazer a graduação junto com o doutorado. Então, na época, isso, eu tô falando de 2009, né, por aí, que foi quando eu defendi a minha tese. O doutorado. É, o meu doutorado. Então, em 2009, eu acompanhava, né, os concursos, né, os editais, e via que tinha muitos que eu não poderia fazer, né, porque eu via que, assim, mestrado, você podia fazer o que você quisesse, né, mas muitas vezes a graduação tinha que ser a mesma do doutorado, né. E, então, tinha muitas coisas que eu não podia fazer. E aí, na época que eu defendi, eu vi que, ou antes, né, naquele, um pouquinho, aliás, eu até comecei a fazer uma graduação à distância em letras, bem faquinha, pensando, puxa, e se eu não puder, né, fazer, e se eu não puder seguir carreira acadêmica por conta disso, né, porque eu não tenho graduação em letras. mas, na época, então, surgiram três concursos que eu podia fazer, um era na UFC, outro era na Federal Tecnológica do Paraná, em Curitiba, e outro era na UEM, na Estadual de Maringá. E aí, como a gente sempre teve vontade de morar no Nordeste, né, então, eu optei por só fazer o concurso aqui em Fortaleza, né, eu não esperava passar, porque foi o meu primeiro e único concurso na vida, né, então, eu achava que, eu sei lá, né, eu achava que eu ia ter que ir numa equipe, numa federal, primeiro, menos competitiva, sabe, assim, sei lá, alguma região que tivesse menos doutores, né, do que no Nordeste, no Nordeste tem muitos também, mas, mas eu tive muita sorte, né, e passei no concurso, e, então, tô na UFC desde março de 2010, né, e não quero sair, né, quer dizer, eu vou sair pra me aposentar, né, algum dia, mas, mas não tenho nenhuma vontade de ir pra outro lugar, e do Nordeste eu não saio mais também, eu amo o Nordeste, né, aqui é... Onde você mora, Cláudio? Eu moro em São Paulo. Ah, em São Paulo. Capital, Zona Leste. Pois é. E o mestrado e doutorado foram em literatura inglesa, né, já no diálogo, em ambos, no diálogo com o cinema, né? Isso, cinema, é... É, o meu mestrado foi muito legal, né, eu amei, assim... É, eu gostei muito do meu mestrado, assim, de fazer, de cursar as disciplinas, na verdade, eu acho que foi a primeira vez na vida que eu estudei por prazer, sabe, assim, eu decidi... Que eu já tinha feito especialização, né, em Joinville, na verdade, é uma história meio estranha, porque eu abandonei a graduação, eu fiz meia faculdade de propaganda em São Paulo, quando eu tava na idade... É, tem... Quando eu tava pesquisando, tem um registro, né, de que você começou publicidade e propaganda e depois vai pra pedagogia. É, quando eu tinha 8, 9 anos e morava em São Paulo, eu comecei... Eu também comecei e fui pra letras. Ah, pois é. Só que eu fiz a besteira de não ir pra outro lugar, sabe? Eu fiz a besteira de simplesmente sair. E só voltei à universidade com 30 anos, né? Isso não é legal. Não é legal, é muito comum, né? É comum. Tanto que na minha faculdade em pedagogia, acho que metade, é quase toda mulher, mas metade era de mais de 30 anos. E a outra metade era gente bem jovem, saída do ensino médio e tal, né? Mas, pelo menos, essa foi a minha experiência, né, em universidade particular, em Joinville, em pedagogia. Metade era... Era gente como eu. Só que, claro, que é muito mais... Eu... Não, não vou falar que é mais fácil, né? Porque é tão difícil também. Mas, quando a gente está com 30 anos, a gente tem muitas outras responsabilidades, né? Do que quando a gente está com 19 anos e mora ainda na casa dos pais, né? Então, pelo menos, essa foi a minha experiência. Então, e com 30 anos eu já estava casada, né? Então, tinha que trabalhar bastante, né? E eu não tive muita opção também, porque na época eu trabalhava como coordenadora e professora numa escola de inglês em Joinville. e o meu horário era das 2 da tarde às 10 da noite. Então, fazer uma faculdade à noite estava fora de cogitação, né? Porque senão eu ia acabar com o meu salário e ia fazer muita falta, né? A gente não ia conseguir viver só com o salário do meu marido, eu acho. Então, e na época, pelo menos, isso eu estou falando antes dos anos 2000, não tinha muitas opções de cursos em Joinville durante o dia. sabe? De manhã. Então, realmente, eu acho que letras abriu um pouquinho depois. Eu pensei em vários cursos, porque tinha várias coisas que eu queria fazer. Inclusive, psicologia, achei muito legal a psicologia. Mas aí eu olhei a grade, sabe? E tinha coisas como anatomia. É, tanto que no doutorado você traz um conceito que é um Heimlich, né? Que é o estranho familiar para a baila da sua discussão sobre o Macbeth, né? Aham. E agora? Pois é, mas aí eu decidi que não. Tem algumas disciplinas que com 30 anos a gente não quer ter. Assim, eu já estava me encaminhando, sabe, para poder estudar por prazer, para poder estudar coisas que eu gostasse. Então, por isso que o mestrado para mim foi um sonho mesmo, porque, imagina, né? Eu fui para uma federal, né? Fantástica, que é a UFSC, poder estudar cinema, literatura, inglês, né? Política, porque o curso é muito político, sem dúvida, né? Gênero, um monte de coisa, né? Questões raciais, tudo que a gente vê no curso. Então, foi pós-colonialismo, foi muito legal, né? Eu amei mesmo. O doutorado também amei, claro, né? Mas aí o doutorado é mais longo, né? Então, é mais diluído, assim, o mestrado é bem intenso, porque você faz praticamente todas as disciplinas em um ano. E a relação com, obviamente, já que você disse estudar o que eu gostar, o que tinha prazer, tem muito a ver com a leitura. Essa relação com a leitura, com a escrita, isso surge bem antes? Sempre foi essa coisa de escrever como uma forma de comunicação? Sempre, sempre foi. Eu escrevi desde que eu sou criancinha, né? Desde, eu fui muito motivada, muito incentivada pelos meus pais, né? Que, felizmente, eu tive ótimos pais, quer dizer, minha mãe ainda está viva, né? Está com 85 anos, mas, os dois, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, sempre, minha mãe principalmente, eu acho, né? Porque minha mãe é a maior leitura que eu conheço, assim, eu não conheço ninguém que lê tanto quanto a minha mãe. Ela lê tudo, sabe? Ela lê em várias línguas, sabe? Ela realmente é uma leitura voraz. Meu pai, um pouco menos, né? Quer dizer, meu pai morreu em 93, mas ele era um pouco bem menos do que a minha mãe. Minha mãe era uma intelectual e é uma intelectual, né? Mas, então, eles realmente, né? Colocaram isso na gente, né? Essa importância, por isso que é ver. Então, eu me lembro quando eu era criança, eu recebi um livro que estava na moda na época, uma coisa fresca, ridícula, né? Essas coisas bem capitalistas, mas que tinha virado, eu acho que foi na mesma época dos Pet Rocks, você lembra dos Pet Rocks? Daquelas pedras, teve uma fase nos Estados Unidos, ridícula, que se expandiu para todo mundo, que era, assim, você ter uma pedra de estimação. Eu lembro que teve uma fase do ovo, do ovo eu lembro. O ovo também, é. Mas, enfim, eu não sei se foi naquela época ou não, mas aí se chamava The Nothing Book, o livro do nada. E era um livro, geralmente em capa dura, né? Que você abria o livro e não tinha nada, né? Era um livro em branco, sem lauda, sem linha, sabe? Era só um livro em branco. E aí você tinha que preencher esse livro. Quase um skinny, uma coisa meio assim. É, e aí você preencher esse livro. Então, para mim, foi legal, porque eu recebi... Eu recebi isso aí de um amigo dos meus pais, um cineasta, que era amigo dos meus pais, em inglês. E aí, acho que esse foi o primeiro, né? E aí eu colocava desenhos, colagens, escrevia, né? Então, assim que eu comecei a escrever, que eu acho que eu comecei tarde também, eu vejo que o pessoal hoje começa muito antes, né? E aí eu acho que eu comecei com sete anos. Até porque não foi minha primeira língua, né? Não era... A minha primeira língua era o espanhol. Então, acho que no começo eu estava confusa também, né? Sobre como escrever. Mas... Mas então eu fiz esse livro, né? Depois fiz outros e outros, escrevi poesias. E foi muito legal, porque eu tenho esses livros ainda, sabe? Olha! É muito legal. Então, é... E eu mostrava, né? Eu escrevia, desenhava, tal, e mostrava para os meus pais que, como bons pais, elogiavam, né? E isso aí, claro que sempre... Se tiver metade da qualidade da sua prosa jornalística, eu acho que são muito bons. Obrigada. É que eu sempre gostei de escrever mesmo, né? Então, é uma coisa que eu faço faz realmente muito tempo. E ler também, claro, né? Eu acho que é muito difícil você escrever sem ler. Então, sempre, desde muito cedo, a gente tinha... É diferente, né? Claro que é um privilégio você crescer numa casa que tem um monte de livros, né? Então, a gente tinha um monte de livros, tem ainda... E em várias línguas, né? Assim, em espanhol, em inglês, né? Em francês. Então, é... Isso era ótimo. Realmente, tipo, é uma criação, uma educação muito privilegiada, realmente. E seu mestrado é sobre a questão da ironia na obra Lolita, né? A transposição da ironia do Nabucov para outras plataformas, digamos assim, para as adaptações, né? É isso. E Lolita é uma obra que está aí sempre na discussão da cultura do cancelamento, né? Como é que é isso, Lula? Pois é. Está cada vez mais difícil... A ironia morreu. Está cada vez mais difícil eu falar de Lolita. É complicado. Eu falei disso, né? Era ainda em 2005. Acabei, né? Eu defendi a dissertação de mestrado em 2005. Então, comecei em 2003, né? Assim, eram outros tempos, né? Sem dúvida. Claro que já tinha muita discussão sobre pedrofilia em Lolita, claro, né? Não era nenhuma novidade. Mas com a internet, isso daí ficou muito mais forte, sem dúvida, né? Então, eu sei porque eu participei de várias bancas. Várias não, né? Mas umas quatro, eu acho que eu participei. Nesse meu tempo como professora, né? Como acadêmica. Eu participei de bancas, desde o TCC até mestrado. Acho que doutorado não. Sobre Lolita, e é cada vez mais difícil falar sobre Lolita. É, claro, a Verbu que fez uma live um dia desses, defendendo essa questão desse narrador, que a gente tem mesmo que desconfiar dele, né? O Nabucov faz exatamente isso, né? Ele instaura essa... E aí eu vi que o seu trabalho tem a ver com essa ironia, inclusive, né? É, bom, o Humbert Humbert é um narrador não confiável, né? E o que é mais engraçado, porque Lolita, apesar de ser sobre um tema terrível, né? Que é sobre pedofilia, sem dúvida, né? E ninguém tá... Assim, o Humbert Humbert não é um personagem pra se gostar, né? Nem um personagem, nem um narrador pra se gostar. Muito menos um personagem, quer dizer, o narrador é divertido. Mas eu acho que a ironia do romance está justamente nessa diferença, assim, entre o narrador e o personagem, sabe? Porque o narrador, ele é muito mais sagaz, irônico, sarcástico, né? Ele critica a Lolita, ele ri dos amigos, né? Ele se fala... Ele fala de si como se fosse um galã de cinema, né? Ele se considera, assim, uma grande coisa, né? Ele se considera um gênio, muito inteligente, lindo, que seduz todas as mulheres, né? O masculino. É, é. E o personagem não é nada disso. Quer dizer... É o incel. É! Não é bem o incel, mas é... É um personagem todo inseguro, todo fraco, covarde, né? Que tudo bem, né? Consegue seduzir a Charlotte, sem dúvida, né? Que é a mãe da Lolita, mas... Mesmo assim, não é um personagem... É muito diferente do narrador, né? Então, eu acho que essa diferença... E também o narrador, né? Falando com a gente, né? Como se estivesse num júri também, querendo nos seduzir, querendo nos convencer que o que ele fez não foi nada de errado, e de que isso é normal, né? Que isso é natural. E falando dos gregos, né? E tudo mais. E de outros escritores, né? Quer dizer, o cara é um covarde, nojento, né? Mas a gente não tem que gostar dele. Pra gostar do romance, o romance é fantástico. Tá super bem escrito, é divertido, né? E claro que, assim... É aquele negócio. Se fosse narrado pela Lolita, seria um romance totalmente diferente, né? Se fosse narrado pela Charlotte, seria totalmente diferente. Se fosse narrado pelo Quilty, acho que seria pior, né? Do que pelo Humbert, né? Então, mas seria diferente. Então, a decisão de você adotar um narrador, que é também um personagem, tão diferente do narrador, né? Apesar de ser a mesma pessoa, é um achado, né? E um narrador que não sabe, quer dizer, ele sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas ele não pode revelar pra gente. Porque o personagem não sabe, né? Por exemplo, ele não sabe que o Quilty está seguindo ele, sabe? Então, isso eu acho muito, muito, muito bom. E o Nabo cobre o Covem Magnificamente. E já no doutorado, você já vai começar a olhar pra violência, né? A presença da violência no Macbeth, nas adaptações, na escolha das adaptações. E aí, o blog já está nascendo também? Como é que é esse processo? Tem alguma influência no blog? Ou como é que é? Porque o blog nasce em 2008, né? Isso, começa em janeiro de 2008. Então, não, na verdade, eu não trabalhava com gênero, né? Eu não trabalhei com gênero nem no meu mestrado, nem em doutorado, né? Não tinha nada a ver mesmo. Eu sempre fui feminista, né? Isso, eu sou feminista desde que eu tinha mesmo. Mas, é claro que eu não era uma feminista acadêmica, né? Claro que eu já tinha lido alguns livros, né? Vários livros sobre feminismo, né? Relacionados com gênero, mas eu não... Não era sobre isso. E o doutorado, na verdade, é que eu fui convidada, né? Pra fazer com o Ocheia, né? O José Roberto Ocheia, que é um grande especialista em Shakespeare aqui no Brasil, né? Um dos maiores mesmo. Agora ele se aposentou. Já faz uns cinco anos, eu acho, que ele se aposentou, né? Mas ele é maravilhoso. A Annelise também, com quem eu fiz, né? A Annelise Reich, com quem eu fiz o mestrado, também foi ótima, né? Ela que falou, ela que me... Que sugeriu que eu fizesse sobre ironia, porque a minha ideia inicial era falar sobre humor e Lolita. Humor, né? Ela falou, o humor é muito vago, né? Que humor, né? Por que você não falou sobre ironia? E aí, ela até sugeriu que eu comparasse Lolita com Presença de Anitta, né? Sim, lembro. Aí eu falei, não, eu não gosto daquela série, né? Aí eu falei, não, eu quero falar sobre alguma coisa que eu goste, né? E, então, aí eu decidi fazer sobre Lolita. No doutorado, aí o Ocheia me convidou, né? E, na verdade, quando ele me convidou, eu pensei que eu podia fazer sobre qualquer coisa relacionada com teatro, sabe? E eu estava pensando em alguma coisa sobre um bom chamado desejo, né? Que eu amo, de paixão. Enfim, alguma coisa desse tipo. Mas aí, cheguei para falar com ele e falou, não, comigo só Shakespeare, né? Eu falei, putz, Shakespeare? Será que eu consigo, né? Fazer um doutorado em Shakespeare? Como que uma tese, né? De doutorado em Shakespeare? Aí ele falou, é, pensa em alguma coisa. Aí eu pensei na minha peça favorita do Shakespeare, que sempre foi Macbeth, né? Eu amo Macbeth. É uma peça curta, né? Uma peça super violenta, mas eu gosto muito da peça, né? E a área dele, né? Claro que para quem é leigo, as pessoas não sabem, mas Shakespeare é uma área de pesquisa gigantesca, né? Então, você tem um monte de áreas em Shakespeare, né? E a área dele, do O'Shea, é Shakespeare in performance, né? Então, é, você não estudar o texto em si, o texto é um dos elementos da produção, né? Assim como o cenário, assim como os atores, os figurinos, a iluminação, a música, tudo isso faz parte da produção, né? Então, o texto é um desses elementos da produção. E, então, aí ele gostou da ideia de fazer violência, né? Ian Kenny, né? Que é o elemento bizarro, né? Do Freud, em Macbeth. E a gente escolheu cinco adaptações, né? De Macbeth. Eu tive que insistir bastante, né? Porque ele não queria pegar a adaptação fílmica também. E aí eu incluí duas adaptações fílmicas, né? O Macbeth, do Polanski, que eu acho, assim, fantástica, assim, uma das melhores. Se não a melhor adaptação que eu conheço de Shakespeare e Pastelas, né? E hoje também fica cada vez mais difícil falar do Polanski, né? Exatamente. E outra produção, né? Que é o Man of Respect, o Homem de Respeito, que não é um grande filme. É um filme com o John Turturro. Que é uma adaptação, uma apropriação de Macbeth. E aí, duas adaptações brasileiras, né? Duas montagens brasileiras. Que eu tive a sorte de ver. Porque, na época, as duas são de 92. E, na época, eu morava em São Paulo. Então, uma era com o Antônio Fagundes. Eu era Fischer, muito boa. E a outra era com o Luiz Melo e a Samanta Monteiro, do Antunes. Então, foi duas adaptações muito boas. Totalmente diferentes, né? Apesar de usarem o mesmo texto de origem, né? Quer dizer, traduções diferentes, tudo. Mas totalmente diferentes. Então, e uma adaptação... Uma produção, uma montagem, né? Britânica, de 79, eu acho. Do Trevor Nunn. Que é icônica, sabe? Que é considerada, realmente, uma das melhores. Que é com a Judy Dent e o Ian McKellen. Então... Olha, olha. É, fantástico. Fantástico. E essa tem um vídeo, né? Porque eles fizeram uma... Porque, é claro que eu não vou assistir. Eu não assisti, né? Mas essa tinha um vídeo porque eles fizeram uma adaptação para a TV. Dessa montagem. Então, eu pude assistir essa adaptação para a TV. Então, foi legal. Foi um aprendizado, né? Falar sobre Shakespeare, sobre violência também. Na época, eu me lembro que o O'Shea até sugeriu que eu falasse sobre bruxas. As bruxas de McPath, né? E aí, realmente, se eu tivesse falado sobre isso, acho que iria muito mais para gênero do que acabou sendo. Mas eu não gosto muito dessa coisa mística, sabe? Espiritual, né? Bruxas. Enfim. Então, por isso que eu não aceitei essa sugestão e fui realmente para a violência em McPath. Então, o negócio de realmente trabalhar com gênero só começou depois, né? Quando eu entrei na UFC. E aí, eu tinha que fazer o meu próprio projeto de pesquisa e é legal, né? Porque a gente está numa autonomia universitária, mas é mais do que isso. Você tem... Quando você está numa universidade, ainda mais numa universidade pública, você tem uma liberdade, né? Você não tem um patrão, assim, né? Então, você pode fazer um projeto de pesquisa sobre o que você quiser. Mas gênero foi um tema que foi te chamando por conta da sua experiência com... Exato, é. Porque, como você falou, né? Foi te convocando. É, o meu doutorado eu comecei em agosto de 2005. Agosto de 2005. E o meu blog, eu comecei em janeiro de 2008. Então, sem dúvida, assim que eu comecei o meu blog, eu vi que... Eu vi como isso aí é parte importante da minha vida, né? Como o feminismo sempre foi parte importante da minha vida. Só que com o blog, eu tive que levar isso aí muito mais a sério. Então, você é chamada, realmente, para coisas que você, de repente, não fazem parte da sua vida. Não fazem parte da minha experiência pessoal, por exemplo, violência obstétrica. Não faz parte, porque eu nunca engavidei, né? Nunca quis engravidar. Então, eu não vou falar sobre isso. Não é uma coisa tão interessante para mim, porque eu nunca vivi. Então, para falar sobre isso, eu chamava... Mulheres que já passaram por isso, ou mulheres que estudavam isso, né? Para escrever guest posts, por exemplo, né? Então, posts de convidadas também. Mesma coisa sobre aborto, né? Nunca fiz um aborto. Então, é claro que eu tenho muitos posts no blog sobre... Defendendo a legalização do aborto. Mas, assim, não é minha experiência pessoal, né? Falar sobre violência sexual é um pouco minha experiência, né? Eu acho que é a experiência de quase todas as mulheres. Mas, enfim, então, teve várias, né? Tem várias... Violência doméstica não é minha experiência, né? Então, tem várias coisas que... Não tem como você ter um blog feminista e não falar dessas coisas, porque essas coisas, esses temas fazem parte, né? Do dia a dia de tantas mulheres, né? Não só no Brasil. É, numa entrevista você diz, né? Que com o blog você descobriu a misoginia. Não que você não soubesse que ela existia, mas que, de repente, você viu a grandiosidade daquilo, né? O quanto aquilo era destruidor. Exatamente. Pois é, eu realmente... Eu costumo dizer que antes de existir Ministério do Ódio, já criaram o Ministério do Ódio para se dedicar a você em vários momentos, né? É, não sei. Essa dedicação, né? Mas, realmente, eu não imaginava... Porque virou um espaço de diálogo, né? Um espaço de diálogo e de divulgação de conceitos que até então não se falava tão abertamente, né? É, pois é, eu... Assim, eu não imaginava, né? Que existia esse nível de misoginia. Eu sabia, né? Através de leituras. Inclusive, eu já tinha lido, né? Antes de começar o blog, acho que na minha adolescência, eu tinha lido o eunuco feminino, né? Da German Greer, né? Da australiana, da feminista australiana. Que também é meio difícil falar dela, porque ela virou transfóbica também. É muito difícil falar de toda a gente. Né? Mas eu acho, assim, que dá para falar da obra, da pessoa, né? E das coisas que a pessoa fez de bom, né? Sem falar da pessoa, enfim. Mas é sempre complicado. Mas, enfim. E nesse livro, ela narra o Last Exit to Brooklyn, o romance do... Como que é o nome dele? É o mesmo cara de... É o Selby... Hurley, Selby? Serby, Hurley? Sei lá. De... Hacking para um sonho. Que é um ótimo filme, né? É um ótimo filme. Mas é bom também. Eu gosto mais do filme, mas o romance é muito bom. E aí... Robert Selby. Isso. Ele é muito bom. E aí, então, nesse... Última saída para o Brooklyn, né? Alguma coisa assim. Ele... Ele narra uma cena terrível, né? Que está no filme também. É horrível. De um longo estupro de uma prostituta, né? A tela lá. Que ela é estuprada por um monte de homens que não só estupram, mas a espancam, quebram os dentes dela. É horrível. Então, a Gervin Greer escolheu essa passagem, né? Esse trecho do romance, que é bem longo, para falar sobre misoginia mesmo, né? E eu fiquei muito espantada quando eu li aquilo, né? Mas, assim, na nossa vida pessoal, né? Na minha vida pessoal, eu não tinha a menor ideia de que podia ter... Sabe? Que existiam homens assim, sabe? que realmente existem homens que não conhecem as mulheres, homens héteros, né? Que, pelo menos, se dizem héteros, se reconhecem, se identificam como héteros, não sei, e que odeiam tanto as mulheres a ponto de chamar todas as mulheres de vadias, a ponto de dizer que nenhuma presta e tudo mais. E em grande quantidade, né, professora? E de forma organizada, inclusive, hoje em dia, né? Você está ouvindo xadrez? Eu acho que o meu marido está dando aula de xadrez. Em outro contador, em outro quarto. E você está ouvindo os lances? Não está? Não tem um lance. Estou, estou. Pois é, eu não sei como desligar isso. Não tem problema. Essa é uma batidinha que acontece de vez em quando. Silvinho, ainda joga, professora, ainda joga muito xadrez? Vocês se conheceram por conta do xadrez, né? É, pois é. Não, infelizmente, não. Eu viciei muito, né? Eu sou... Eu adoro jogos em geral, né? E... Ah, é? É, eu adoro pôquer, adoro gamão. Adoro gamão. Adoro gamão. Adoro war, adoro banco imobiliário, adoro muitos jogos, assim, né? Mas, jogos de tabuleiro, né, em geral, eu gosto. Tem um monte aqui. É, eu gosto. Mas, xadrez, eu gostava muito também, só que aí, teve uma época que eu não lembro quando foi exatamente, deve ter sido pouco depois do meu mestrado, por aí, que eu viciei mesmo em xadrez, de jogar xadrez na internet, né? Partidas rápidas, assim, de três minutos, sabe? Muito rápido. Só que, aquele negócio, né? Quanto mais rápido, mais você vicia. Mais, é. Mais que jogar, exatamente. Porque você pensa, não, vou jogar só mais essa, né? Só mais três minutos. Aí já se passou a tarde toda, tal, né? Então, aí, eu meio que me proibi de jogar, né? Porque eu tava viciada mesmo. Então, infelizmente, eu não jogo. E era muito ruim, né? Principalmente no xadrez rápido, assim, no relâmpago, de partidas de três minutos, eu perdi quase todas. Mas, gostava. Não, eu não perdi quase todas porque eu escolhia adversários, né? Por rating bem baixinho. Mas, não, mas eu joguei xadrez quando a gente, quando eu e o Silvio nos conhecemos, isso foi em 90, e foi num campeonato de xadrez. Então, eu tava começando, realmente. Quer dizer, eu já jogava xadrez fazia muito tempo, mas meu pai tinha me ensinado. Ele também, ele foi viciado em jogo de verdade, assim, viciado a nível patológico, né? De perder todo o dinheiro antes da gente nascer, né? De ser viciado em cassino, né? Porque onde ele morava, né? Antes da gente nascer, ele morava na Argentina. Tinha cassinos. E no Uruguai, que é muito pertinho, então, ele ia sempre, perdeu muito dinheiro. Felizmente, quando a gente nasceu, um pouquinho antes, talvez ele tenha mudado. Eu acho que ele nunca mais jogou. Mas, então, ele que me ensinou a jogar xadrez e muitos, todos os jogos, acho que foi ele que me ensinou a jogar. Só que a gente só jogava uma vez por ano. Eu e ele, a gente só jogava, assim, tipo, final do ano, né? E aí, não sei, realmente não é um caso muito comum, mas eu fui melhorando. Todo ano que a gente jogava, eu melhorava o meu xadrez, né? Até que chegou ao ponto de eu ganhar dele. E ele era muito mais forte do que eu. Muito mais. Então, mas chegou ao ponto de eu ganhar dele. Aí ele falou, agora está muito forte para mim. Vai para o clube de xadrez. Vamos descobrir o clube de xadrez aqui para você, né? E aí, tinha o clube de xadrez de São Paulo, que não era tão longe da minha casa, e comecei a frequentar. Eu gostava, né? Apesar de ser um ambiente bem machista, assim, não tinha muitas mulheres. Tinha muitos homens, assim, que, sei lá, como você é a única mulher, dão em cima de você, sei lá, ou já meio que desprezavam por você ser mulher, então não achavam que você poderia ser uma boa jogadora. Não sei, mas eu gostava de qualquer jeito do clube de xadrez de São Paulo. Gostava muito. E aí, o primeiro torneio forte mesmo que eu joguei, né? Com jogadores realmente profissionais foi aquele, né? Que o Silvio, de repente, apareceu. Que o Silvio também nunca tinha ido do clube. Quer dizer, não, ele já tinha ido no clube muitas vezes, mas não enquanto eu estava lá, né? Eu nunca tinha visto. E aí, a gente foi emparcerado na primeira rodada, né? Desse torneio importante. E a gente não lembra se a gente tinha começado a conversar antes ou depois de ser emparcerado na primeira rodada. Mas eu acho que foi depois mesmo. E aí, durante aquele fim de semana que durou o torneio, a gente se falava o tempo todo, né? A cada intervalo das partidas, a gente foi se conhecendo, né? Entrou um cinema que eu sei, né? Você contou a história. Exatamente. A gente não encontrou o cinema, né? Que está lá, né? O cinema existe. Na Augusta, eu acho, né? Eu não me lembro. Mas a gente não encontrou. A gente ia assistir o Suzy e os Baker Boys, né? É o filme com a Michelle Pfeiffer e os Bo Brothers, né? O Bridge Brothers, né? O Jeff e o Bob Bridges. E a gente não encontrou o cinema e foi num barzinho. Nenhum de nós bebe, né? Na verdade. Então, ficou comendo bolinha de provolone, né? Bolinha de provolone milanesa que eu não conhecia. Adorei, assim, amei, né? E o Silvinho ainda disse que a gente deixou no prato. O que pra gente é assim... Que a gente nem comeu tudo. A memória é uma ilha de edição. Não tem jeito. Eu não me lembro disso. Eu discordo. Eu acho que a gente comeu tudo porque era muito bom aquilo lá. Professora, eu tenho umas perguntas que estão aparecendo. A primeira aqui é a do César. Ele pergunta assim... Dentro dessa composição, né? Que você começa, então, a virar uma estudiosa de gênero, do feminismo. Você se identifica com alguma vertente específica do feminismo? liberal, radical, marxista, socialista? Como é que é isso? É, então... Não. Eu não me identifico com nenhuma. Em particular. Eu acho que tem muita coisa boa em todas elas, né? E tem coisinhas que eu não concordo também em todas elas, né? Então, é assim... Pra quem não gosta de feminismo, eu vivo dizendo, né? Pra quem não gosta de feminismo, toda feminista é radical. Então, eu sou... Pelos meus inimigos, né? De acordo com os meus inimigos. Eu sou uma feminista radical. Pra eles. Pra as feministas radicais, de verdade, eu não sou. Elas riem disso. Elas não me acham radical. Mas... Então... Mas... Mas pra leigo, eu sou toda feminista radical mesmo, né? Então, por que eu fugiria, né? A regra. Mas... Não, eu não me identifico... Porque pra mim... Só me dizer feminista, pra mim já basta, sabe? Assim... Já é suficiente. Sabe? É o que eu me digo desde os oito anos de idade. E eu acho que não é necessário a gente, sabe... Sei lá... Cortar, né? Mas ainda eu entendo que a nível acadêmico seja importante, né? Então, você vai se dedicar mais a uma vertente ou a outra. Mas o que eu faço também, que é mais literatura, gênero e cinema, eu acho que não tem tanta necessidade. Eu acho que a gente ganha muito em poder trazer teorias, né? E textos, assim, de várias vertentes. Eu acho que ganha muito mais do que você se dedicar a uma vertente só. Até pra discussão. Até pra contraditório mesmo, sabe? Pra você discutir várias coisas. Eu acho que todo mundo ganha com isso. Essa ideia da composição do conhecimento a partir de uma dialética, né? Não só... Porque essa coisa, às vezes, de um recorte, voltando ao termo cancelamento, às vezes de cancelamento de ideias, né? De anulação. Que é uma proposta, inclusive, muito machista, né? De anulação das diferenças, né? Pois é. E eu sou muito disso, de dialética, sabe? Eu acho que os meus escritos, eu consigo escrever melhor, realmente, quando eu tô escrevendo contra alguma coisa. Sabe? Contra alguma coisa. Mais do que escrever a favor de alguma coisa. Então, eu tenho muitos textos antirracistas. Muitos textos antirracistas. Então, eu tô escrevendo contra alguma coisa. E aí, muitas vezes, tem algum ponto de partida, né? Alguma ocasião especial que serve como ponto de partida pra um texto que fala sobre outras coisas também, né? Então... E aqui tem mais uma pergunta. A Lélia Reis, ela tá falando que te ama. Que amou, mandou um grande beijo. Diz que ama o prefácio que você escreveu pro livro da Gerda Lerner sobre o patriarcado. Diz que é um maravilhoso texto. Obrigada. E gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de falar sobre o caso da Mariana Ferrer. Sobre a importância de divulgar esse caso, de tratar desse caso, assim. Que parece que ele tem um pouco espaço, mas que, segundo ela, aqui tem bastante importância, assim. É, eu acho importantíssimo mesmo, né? Porque é um caso que grita com a gente, né? É um caso, desde o começo, antes dessa condenação, né? Quer dizer, não foi condenação, antes desse julgamento que foi ridículo, né? Que foi absurdo. Desde o começo, realmente... Eu sou sempre, assim, a última a saber, né? Eu não sou a pessoa mais antenada do mundo, então eu só fiquei sabendo do caso mesmo da Mari bem depois, né? Que já estava bastante... Sendo bastante falado. Foram algumas leitoras que... Até porque são tantos casos, né, professora? Que se acumulam... São muitos casos, né? Mas eu não sou a pessoa mais antenada do mundo mesmo, né? Eu sou a última a saber. E... Ó, às vezes a penúltima, né? Mas... Então... Mas foram várias leitoras que... Mas esse é geralmente o caso, né? Sem as minhas leitoras, os leitores que trazem tanta coisa para mim, eu nem existiria, eu acho, né? Elas e eles são importantíssimos mesmo. Então, acho que foi uma leitora em particular que trouxe o caso para mim e eu realmente não conhecia, né? Fui no Twitter dela, né? Da Mari. Mas parecia um caso mais complicado. Eu falei, olha, eu não sei nada sobre isso. Será que você não podia escrever um guest post para mim, né? E aí eu publico esse guest post no meu blog. E foi isso que ela fez. Então, ela escreveu com bastantes detalhes. Eu peguei fotos, né? Ilustrações, imagens e tal. Do Twitter, né? E acho que do Instagram. Da Mari, né? E só depois que eu vim a falar com a Mari, né? Por DM, no Twitter, né? Ela agradeceu, né? Eu também me pus à disposição. E fui seguindo o caso dela. Toda vez que isso aí entra nos trending topics também, que é bem frequente, né? O caso dela entrar nos trending topics, eu participo também. Eu vejo o que eu posso fazer. E agora, qual a condenação? Condenação não, né? O julgamento, que foi um festival de machismo, né? Aí eu gravei dois vídeos, né? No meu canal do YouTube sobre isso, porque eu fiquei muito, muito indignada, né? Muito revoltada, né? Porque o cara foi absolvido, porque foi considerado um estupro sem intenção de estuprar. Eu nunca tinha visto isso daí, sabe? Nunca tinha ouvido falar em estupro sem intenção de estuprar, né? E depois a gente ficou vendo, né? Viu como foi o julgamento. O advogado de defesa falando coisas horrorosas, né? Para a Mari, na cara dela, né? E sem nenhuma interrupção do juiz, do promotor, né? Nenhuma interrupção do promotor. Então foi revoltante mesmo, né? Destruíram totalmente a vida da Mari. Ela está arrasada, né? Desde que aconteceu isso, né? Em Jurerê Internacional, né? Ela está arrasada. Mas ela vai recorrer, né? Vai entrar com recurso. É, eu vi no seu texto que a advogada vai entrar com recurso, né? É, então espero que isso daí seja... Que eles voltem atrás, né? Que eles tenham um julgamento mais justo, porque é uma coisa completamente absurda. E essa comoção gerada, né? Não é necessariamente por ser a Mari, sabe? Mas é porque, sabe? Um caso desses, né? Que você tem provas, você tem evidências, né? Você tem imagens, né? Dela sendo levada para lá, né? Para o calabouço, né? Que eles chamam de abatedouro, sabe? Ela... Um cara que ela nunca tinha visto antes, né? Que ela nunca tinha conhecido. Por que que ela ia escolher esse cara para transar pela primeira vez, sabe? Quer dizer... E nem assim as pessoas acreditam na palavra da vítima, sabe? Porque isso daí foi constatado. Não que a virginidade seja importante. Mas nesse caso, é. Nesse caso, ela era virgem. Isso daí foi constatado que ela perdeu a virginidade, né? Que... Então, tem muitas evidências de que aconteceu. A gente falava um dia desses, num grupo, sobre como hoje tudo pode ser gravado, igual aconteceu um dia desses, a moça sendo esmurrada pelo marido, que depois foi liberado. É como se houvesse já... O cinismo adotado já como uma prática total, assim. Um canalismo, um cinismo totalmente imperioso, né? Uma coisa... É... É... Acho que a palavra é essa, né? Um cinismo que se coloca mesmo diante da imagem, da filmagem ou de qualquer coisa, né? É aquele negócio que acho que muita gente do... Vidas Negras Importa, né? Do Black Lives Matter, falam. Que não é que a violência policial surgiu agora. Não. Óbvio que não. Está sendo filmado só isso. Mas é, exatamente, né? Agora, felizmente, tem muita gente com câmera no celular e consegue filmar essa violência. E é um mecanismo de defesa, né? Sem dúvida, assim. Se ainda fosse filmagens, tem gente que fala que não, não foi assim, né? Que tenta passar pano, né? Para a polícia, para agressores de mulheres, para um monte de coisa. Imagina sem as imagens, né? Sem as imagens, ninguém acredita na vítima mesmo, né? Ou pouquíssima gente acredita. Então, quer dizer, nós feministas acreditamos, né? Em geral, mas, assim, em geral, né? As pessoas não acreditam nas vítimas. Então, essa filmagem, essas filmagens são importantes. Assim, por isso que eu tenho uma relação ambígua, sabe? Com essas coisas. Porque, por exemplo, eu não tenho celular. Então, eu não tenho celular, não tenho câmera no celular, não tenho nada. Então, eu não posso gravar nada. Mas eu me lembro de uma discussão que a gente teve na UFC, deve fazer uns três anos, não sei. Porque a gente não tem nenhuma câmera na UFC. Nenhuma, sabe? Nem na entrada, nem na saída, nem no meio da UFC e tal. E aí, na época, a diretora do Centro de Humanidades queria instalar algumas câmeras, pelo menos, na entrada e tal. E muita gente do Centro de Humanidades foi contra. Porque aquele negócio de ser vigiado, de perder a sociedade. Então, eu entendo isso também. Mas, para mim, eu gostaria de ter câmera, sabe? Eu gostaria, porque eu sou muito ameaçada, por exemplo. Então, para mim, câmera são mecanismos de defesa. Então, você poder filmar... Imagina quantos crimes só são julgados, só são investigados a partir de imagens. Isso, é isso. Só são julgados por conta que tem imagem. E mesmo assim, como o exemplo que você deu, coloca-se em torno de um cinismo só para dar os protocolos. Só consegue chegar aos protocolos porque tem uma filmagem ou alguma coisa do tipo, né? Complicado. Então, é complicado, sabe? É chato, assim, a gente querer filmar tudo. Mas, sei lá, eu estava vendo, por exemplo, eu viciei, adorei o Americans. Não sei se você conhece aquela série de TV. É fantástico, adorei. Que é sobre agentes da KGB, né? Russos, né? Que se passam por americanos na década de 80, né? E vivem em Washington, DC. E é muito legal. E vivem como americanos comuns, né? Mas são espiões. É muito legal, muito inteligente a série. Eu amei. Então, só que na década de 80, né? Aí, todas as coisas erradas que eles fazem, sabe? E como eles sempre usam disfarces, eles estão sempre disfarçados, né? Eu fiquei pensando, pô, hoje em dia eles não teriam muita chance, sabe? Como as câmeras em todo lugar, né? Por exemplo, tem uma cena que ela... Uma das espiasas, né? Ela mata um cara na rua, no meio da rua, à noite. Mas hoje eu teria uma câmera para isso, sabe? Então, eu acho que é bom, assim, na rua. Eu acho que é bom que tenha câmera, sabe? Eu jogo com os amigos RPG e às vezes a gente joga em cenários urbanos, a gente joga antes de 2000, porque depois de 2000 tudo se resolve muito fácil, assim. Professor, ó, eu tenho uma pergunta que eu tinha elaborado e aí a Andrea Delfego mandou uma, eu vou trazer as duas, assim. Antes, eu sinto que era a Bolsa que dominava as decisões do governo, né? Agora que me parece que o governo toma decisões, inclusive hoje com a coisa do ministro, a partir dos comentários dos trolls na internet. ele lê lá os comentários e fala, hum, a decisão é nessa direção, né? É muito louco como isso está tomando conta de uma forma muito bruta, né? E aí a Andrea Delfego pergunta, você acha que o patriarcado está tendo aquela melhora da morte? Sabe a melhora da morte? Que se dá antes do sujeito morrer ou não é um otimismo? Porque, assim, a gente vinha num movimento, né? E, de repente, essa força dos trolls, dessas criaturas, dos masculinos, tudo isso tomou uma frente de muito barulho, né? Não sei se de muito movimento, mas de muito barulho. E, inclusive, se colocando em posições importantes. Aí a Andrea Delfego, que é a escritora, ela perguntou, você acha que o patriarcado está tendo a melhora da morte ou não dá para ser otimista assim? Então, isso é real, né? Melhora da morte? As pessoas melhoram? Todo mundo é super amor. Existe, existe, sim, existe. Não todo mundo, mas existem muitos casos, inclusive de Alzheimer, da pessoa, de repente, lembrar tudo, passar um dia, mais ou menos, muito bem, e aí, de repente, ela falece. Incrível, né? Porque eu não pensei... A minha avó estava em coma, ela voltou para casa, ficou um dia com a gente, e no outro dia voltou para o hospital e faleceu. Foi muito louco. É muito comum, né? Eu vi isso com os meus gatos também, né? Melhora e aí morre. Como que pode? Você pensa que agora eles escaparam, né? Aí tem uns dois ou três dias bons e morrem. É, tem um artigo que eu li uma vez que existe uma grande... É como se o corpo tentasse. Ele descarrega tudo possível e age em várias frentes, e aí existe, às vezes, uma melhora, mas aí não dá conta, porque, inclusive, os recursos todos foram gastos. Que legal. Quer dizer que isso não existe mesmo. Eu não sei. Isso era só a minha experiência. Eu falava sobre isso, observava. Por isso que eu até fico meio desconfiada quando alguém melhora, sabe? Tem artigos. Pode procurar. Você que adora pesquisar, que eu sei. Tem artigos falando sobre a melhora da morte. E aí, o patriarcado está tendo a melhora da morte ou a gente está sendo otimista? A gente está sendo otimista, eu acho. Eu não sei. Eu não sei. Também é ambíguo. Eu acho que tem algumas coisas que a gente não vai voltar atrás. Então, não tem como voltar atrás. O feminismo está aqui para ficar. Não é uma moda. Isso realmente está na cabeça das pessoas. Mudou muito o jeito do mundo. Quer dizer, tem muitas coisas que eram faladas antes que as pessoas não podem falar mais. Quer dizer, podem falar, mas elas vão ser criticadas por essas coisas. Assim como coisas racistas, LGBTfóbicas e tal. Então, eu acho que tem muita coisa que veio para ficar. Ficou mesmo. Mas não tem como negar. Quando a gente vê o avanço da extrema-direita no mundo, que é uma extrema-direita extremamente racista, misógina, LGBTfóbica, que se vale de tudo isso, não tem como negar esse avanço, essa volta de... Então, sem dúvida, eu acho que a gente está muito pior hoje do que a gente estava em 2016. Antes do golpe, antes do Trump ganhar nos Estados Unidos, antes do Bolsonaro. A gente teve umas pioras consideráveis no mundo inteiro na questão geopolítica. Então, e com isso vem... A gente vê... Você que é psicólogo deve ver direto isso. Então, a gente vê gente que se escondia, mascudos, por exemplo, misóginos em geral, que falavam um monte de barbaridades, ameaçavam e tal, anonimamente. E aí eles vêm... Puxa, mas tem um presidente nos Estados Unidos, tem um presidente aqui no Brasil, que sempre foi misógino, sempre foi racista, tem uma coleção de declarações horrorosas, horrorosas não para eles, né? Mas uma coleção que... E aí chegou à presidência. É, e não só eles não são punidos, né? Como eles são recompensados com a presidência. Então, por que o cara vai se esconder? Não, ele vai com boa cara para bater. Então, a gente vê, por exemplo, eu digo mais no movimento MGTAL, MGTAL, né? Você conhece o Men Going Their Own Way? É MGTAL. É horrível. A defesa pelos direitos dos homens, né? É, é. Mas é uma vertente, né? É um subgrupo. É tipo Incels, né? Pua, que é o Pickup Artist, que é a artista de instituição. E tem os Men Going Their Own Way. Então, esses caras, eles tinham vergonha, né? Antes de dar as caras, né? Eles filmavam, sei lá, com... Mudavam a voz, né? Colocavam uma máscara de Homem-Aranha, sabe? De qualquer coisa assim. Eles gostam muito de super-heróis. Então, era diferente. E hoje eles fazem vídeos com a cara deles, né? E com a voz deles. Então, é... Com orgulho. Eu acho que o que a gente vive hoje é um certo orgulho da ignorância. Então, eu acho que esses caras e muitos outros, né? Mas pessoas de ser uma direita em geral, eles falam, e a gente vê agora, pior ainda, né? Porque a gente está com uma pandemia, né? A gente está falando de ciência, está falando de coisas comprovadas, né? E você tem uma pessoa negacionista, abertamente negacionista, que tem orgulho de falar de teorias da conspiração, sabe? De negar mesmo a ciência abertamente, sem se esconder, né? De falar, ah... Você viu, você acompanha as coisas que eles inventam, né? De que máscara mata... E todo masculino está à extrema-direita ou temos masculinos de esquerda, professora? Então, eu não conheço. Nunca conheci um masculino de esquerda. Nunca vi. Mas, olha, masculino, para mim, é que o termo se popularizou, né? E masculino é diferente. Tem vezes que as pessoas usam o termo masculino para falar de machista em geral. E não é o que eu vejo, sabe? Masculino é pessoas que fazem parte de um movimento. Então, não é todo machista que é masculino. São movimentos, grupos organizados de misoginia. Não é o... E o que eu costumo dizer é que... Não machista aleatório. É, o machista aleatório, o machista genérico... Que somos todos nós, né? Que somos nós. É, mas assim, o machista genérico, ele costuma dizer assim, nenhuma mulher pesta, né? Exceto a minha mãe. Não a minha mãe dele, né? A mãe dele é uma santa. A mãe dele, né? Essa sim, santa mãezinha. Então, e aí ele vai passar o resto da vida procurando uma companheira que vai ser parecida com a mãe dele, que vai servi-lo, né? Fazer comida pra ele, essas coisas todas, né? Certo. É que nem eu tenho um caso bem conhecido e hilário, né? Que o pessoal ri bastante até hoje. Que já tem vários anos. De um masculino que lia o meu blog, né? Que aparecia direto no meu blog. E aí ele fez um comentário, né? Que eu plantei, porque era clássico, assim. Que era que nós feministas estragamos com os relacionamentos. Acabamos com os relacionamentos. Porque, por exemplo, a mãe dele fazia mingau pra ele. E por que a namorada dele não pode fazer mingau? O que custa a namorada fazer mingau? Então, você está acabando com os relacionamentos. E ele falou isso aí sério, né? Então... E os masculinos, eles são diferentes. Os masculinos, eles não vêm com essa de nenhuma mulher presta, exceto minha mãe. É assim, nenhuma mulher presta, ponto. Ninguém. As mães deles, inclusas, né? Eles odeiam todas as mulheres. E um dos mantras deles é não existe mulher exceção. Toda mulher é imprestável mesmo, né? E aí vem uma série de violências, né? Junto com esse discurso. Porque desumaniza totalmente as mulheres. Então, é horrível. Então, por isso que eu digo. Então, não estou falando que não existem homens de esquerda. Não entendi agora. É bom esclarecer, inclusive. LGBTfóbicos, tal. Mas dentro desses movimentos organizados, de masculinismo, eu nunca vi. Eles são do sistema direita, né? Uma grande parte é neonazista. Eles, se surge alguém, assim, por exemplo, aqui no Brasil, que fala bem do PT, já é expulso muito rapidamente. É expulso do movimento mesmo, né? Então, eles odeiam a esquerda. E eles idolatram o Bolsonaro. E o Olavo de Carvalho também. Desde faz muito tempo, então, o Olavo de Carvalho é importantíssimo para a formação deles. E essa organização que hoje, inclusive, vai além dos fóruns, né? Que antes ficava nos redutos, que eram os fóruns, mas que hoje vai muito além dos fóruns, né? Entendi. Bom saber. A gente está finalizando, infelizmente. Eu vou ter mais duas perguntas que eu vou somar também com outras que eu recebi aqui. Então, eu sempre pergunto no final uma indicação de leitura. E aí, o César está perguntando de novo. Quais são seus autores de gênero, assim, que estudam gênero, favoritos? E eu sempre peço uma indicação de leitura. Então, se for sobre o assunto, tudo bem. Se não for, pode ser uma outra indicação. Alguma coisa para ler agora, que você acha que é importante ler nesse momento. Ai, ai, ai. É difícil. Eu não tenho exatamente autores preferidos, sabe? Tá. Eu tenho lido bastante distopias, né? Nos últimos dois anos, por aí. Comecei com um campo que é de gênero, de distopias feministas, distopias e utopias feministas, que eu gosto muito. Eu sempre li, né? Distopias feministas, mas é que eu comecei a dar um curso de pós-graduação, né? Na pós, lá na UFC, sobre distopias feministas. Então, aí tive que fazer muitas leituras e foi ótimo, né? Então, fiz pós-graduação, pós-graduação, pós-doutorado, né? Com uma super referência internacional em distopias feministas, né? Que é a Yildney Cavalcante, lá na UFAO, né? Na Federal de Alagoas, né? Lá em Maceió. Então, eu amo a Yildney. A gente precisa fazer muitos textos juntas ainda, né? Mas, assim, eu recomendo muito Octavia Butler, sabe? O Kindred é incrível, é muito legal. E toda a obra dela, assim, que eu li até agora, é muito interessante, né? Então, Octavia Butler, assim, tem muita coisa. O que eu estou lendo agora, nesse exato momento, é um livro da Kate Harden, que se chama Asking for It, eu acho, né? Então, nem sei como traduzir. Mas é um livro sobre mitos de estúpio, né? Então, é uma feminista americana, né? Que fala sobre cultura de estúpio em geral. O livro é bem interessante. Então, traz muitos casos. A Ana Rusch, que é uma pesquisadora de feminismo e distopia, inclusive, te mandou um beijo, disse que é super fã. Oi, Ana! A Ana é maravilhosa. A Ana é super especialista. Eu usei a tese dela de doutorado no meu... na minha turma, né? De pós. Ela é fantástica, né? Ela está aqui vindo a gente conversar. Ela me ajudou muito. Ela me ajudou totalmente, assim. Ela me deu muitas sugestões de leitura, sabe? De o que que usar, tanto na parte teórica do curso, quanto na... Assim, o corpus do curso. Foi fantástico. A gente usou a... E aí, eu vou encerrar com uma pergunta da Ana, inclusive, que eu costumo perguntar sempre como você cuida da sua saúde mental. E a Ana perguntou aqui, ó. Sou sua fã, quer saber como você faz para se manter ativa e bem humorada, mesmo com tantos ataques e reveses, assim. Gente, de todo esse caudaloso óleo quente que costumam jogar na sua direção. Como é que é, professora? Como é que faz? É, então, essa pergunta eu sempre me fazem, né? Bom, sei lá, né? Eu acho que é uma tendência minha, quer dizer, eu não... Eu não sei, assim... Eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre fui assim. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que vai entrar em pânico, por exemplo, sabe? Que vai ficar nervosa com alguma coisa. Eu não entrei em pânico nem quando meu pai morreu, né? E foi mais ou menos na nossa frente que ele teve um ataque cardíaco e tal. E, quer dizer, eu fiquei muito nervosa, claro, mas eu consegui, mesmo assim, sair de casa, procurar um táxi para levar ele para o hospital, sabe? Em vez de ficar em pânico, meio paralisada. Então, nunca fui de ficar paralisada. Talvez com baratas. Com baratas eu fico. Isso, assim. Mas, então, eu acho que é a minha índole mesmo, né? De tentar levar o máximo possível as coisas no bom humor, né? O humor é importante para mim, sempre foi. Rir das coisas é, para mim, um mecanismo de defesa também. Também o que explica muito do meu relacionamento com o meu marido, né? Faz 30 anos. É que a gente possa ter esse bom humor, né? Um com o outro, um tirar saco do outro, ser irônico, né? Entender a ironia do outro e... Isso, para mim, é muito importante. Então, sempre foi assim. Então, eu não levo as ameaças a sério, né? Talvez eu devesse levar mais a sério. Mas eu não levo, quer dizer... Eu não me deixo afetar, né? A maior parte, eu rio delas, porque elas são muito ridículas, né? E é um prato cheio para qualquer psicanalista, porque é impressionante, assim, o universo que eles habitam, sabe? E tem muita doença envolvida, sinceramente, né? Muita coisa de... Né? Assim... Eu não quero nem falar, porque são horríveis, né? São coisas horríveis. É quando a gente esquece que o matismo também adoece o homem, né? É, esses caras são doentes. Não tem como ser normal, sabe? Normal, assim, não gosto da palavra normal. Mas não tem como ser uma pessoa sã, né? Uma pessoa saudável. Você morando... Você odiando tanto, né? Assim... Imagina o que você ganha odiando uma pessoa que você nem conhece pessoalmente, né? Eu, no caso. Você nunca viu. Você só imagina e você se baseia nos seus estereótipos sobre o que eles acham que é uma feminista para odiar, né? Então... E aí me mandam todo tipo de coisas, assim, né? De como se masturbou, fantasiando a minha morte, né? Ou como se masturbou, fantasiando como ele ia me matar, né? E matar o meu marido, e matar a minha mãe, e tudo mais, sabe? E eles mandam essas coisas. Aí eu leio, né? Tiro o print, às vezes, às vezes não. E rio, né? Porque é muita... E, assim, é aquele negócio também de eu saber quem eu sou, né? E eu saber quem eles são. Então, a gente, felizmente, nunca vai se misturar, né? Eu não tenho nada a ver com esses caras. Eles fantasiam um relacionamento comigo, né? Eles acham, por exemplo, que teve um cara aí que escreveu faz, sei lá, quantas semanas, que ele ia se matar, né? Mas antes ele ia se matar o máximo de pessoas possíveis, né? E também ele ia deixar tudo bem, encaminhado, para que as pessoas me culpassem pelo massacre que ele ia cometer, né? E que, por um lado, ele se sentia mal, porque ele ia acabar com o nosso relacionamento, né? Aí você vê, assim, eu nunca falei com esse cara. Eu não sei quem ele é. Ele é anônimo, né? Então, pode ser qualquer um, né? Mas eu tenho certeza que eu nunca vi esse cara, né? Que ele não mora aqui no Nordeste, né? Que ele mora bem longe de mim. E nunca respondi para o cara, né? E mesmo assim, o cara fantasia um tipo de relacionamento. Assim, o que você vai fazer com um cara desses, né? Eu vou ignorar, eu vou ignorar. Vou só tirar um print, né? Rir. Às vezes as coisas são muito ridículas, assim, no nível risível mesmo. E seguir em frente. Mas é aquele negócio, se eu morasse, talvez, como eu vivi muito tempo, né? Por exemplo, em São Paulo, né? Ou em Joinville. Joinville fica muito próximo de Curitiba, por exemplo, né? Fica duas horas de Curitiba. E Curitiba, infelizmente, se tornou um anjo de neonazista. Eu acho que o maior no país, né? Então, tem uma concentração de neonazista muito forte em Curitiba. Tanto que, né? Dois dos meus maiores inimigos, né? Que foram presos pela Operação Intolerância e tal, moravam em Curitiba, né? Então, é complicado. Então, talvez, se eu morasse em Joinville, eu teria algum medo, né? Eu ficaria mais preocupada do que eu fico aqui, né? Mas eu acho que, por eu morar no Nordeste, eu meio que acho que é um país diferente, sabe? Eu acho que a gente é um país diferente, assim. Pra começar, é um lugar, uma região em que 70% da população não votou no Bolsonaro, né? Então, aí, com isso você já respira melhor, né? O ar é melhor. Assim, a probabilidade de você conhecer um bolsonarista é muito menor, né? Então, eu sou uma privilegiada total, né? Porque no meu ciclo de relacionamentos, eu não conheço bolsonaristas. Quer dizer, não declarados, né? Mas, assim, eu dou aula de letras, né? Então, a maior parte dos alunos que eu saiba, né? Mesmo que tenha algumas discussões, e você acaba tendo alguns alunos armamentistas que você acha que devem ser bolsonaristas, mas eles não revelam totalmente, sabe? Porque eles são realmente minoria em sala de aula. Então, é um ambiente muito diferente. Sabe, se eu morasse em Joinville, Joinville, 75% da população votou no Bolsonaro. Então, é o oposto, né? E eu gosto muito de Joinville, mas... Se eu não tivesse saído de lá, eu sairia, sabe? Porque aí ia ser difícil. Ia ser difícil. Então, uma forma de cuidar da saúde mental é morar no Nordeste. Eu acho, né? Recomendo, bem o pior. Não, o Nordeste é ótimo, né? Assim, eu acho que é um outro estilo de vida. Quer dizer, para quem tem muita miséria, né? Tinha melhorado muito durante os anos do PT. Foi um Nordeste muito diferente. Infelizmente, agora está indo tudo para a água abaixo, desde o golpe. A gente já vê crianças voltando para a rua, nos sinais e tudo mais. Coisa que realmente não se via antes, né? Não se viu durante uns bons 10, 12 anos, sabe? Mas, infelizmente, está voltando tudo de ruim, né? Só aumenta o número de pessoas em situação de rua. Isso em todo o Brasil, né? Não só aqui no Nordeste. Mas, a gente espera que a região e que todo o país resistam, né? E que a gente tenha... Porque eu acho que vai passar, né? Eu sou sempre otimista, então vai passar. Esse governo não vai ficar aqui para sempre, né? Mas eu espero que seja rápido e que a gente consiga... Que a gente consiga reconstruir, né? Para que eles não destruam tudo, porque... Porque é um projeto de destruição muito grande. Muito forte, né? E a necropolítica evidente. Total. Total. Professora, muito obrigado. Mesmo, mesmo, mesmo. Olha, quem... Aqui está o endereço, para quem quiser conhecer os textos. E também tem aí agora o... Fala, Lola, Fala. O YouTube, né? Que é o Fala, Lola, Fala. Muito obrigado. Vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. Tanto para o blog, quanto para o canal do YouTube da professora Lola. Muito obrigado mesmo por essa conversa. Continue, Lola, continue. É tudo que eu tenho para te dizer. Muito obrigado. Obrigada, Cláudio. Foi muito legal. Gostei muito, sabe? Eu estava até preocupada porque estava muito barulhento aqui. Não deu para ouvir nada. Não, não, parou mesmo, né? A gente teve sorte. Tinha um cachorro que não parava de latir. Eu estava com uma voz bem ruim também, antes de começar. Eu estava fazendo muito... Sabe? E nem precisei beber água, nada, né? Então, eu acho que foi uma conversa que... Quando a conversa é agradável, também, eu acho que a gente esquece os problemas. Ah, eu agradeço. Obrigada, parabéns. Parabéns pelo seu preparo. Eu vi que você pesquisou um pouco. Isso é legal também, né? Valeu. Muito obrigado. Muito bom. E, bem, é isso. Papo maravilhoso. Muito bom. Não se esqueça, né? De alimentar os algoritmos. Se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. Se for lá no canal da professora também. A gente vê, às vezes, que tem lá, sei lá quantos mil visualizações. E 20 curtidas. Então, alimentem os algoritmos. Vocês odeiam que essas pessoas que estão ganhando espaço ganhem? Então, dê espaço para quem vocês acham legal. É importante curtir, tá bom? Compartilhar. Amanhã, eu falo lá no Instagram com a Pagu Rodrigues, ativista indígena. E vai ser às 8 horas. Vai ter que ser no Instagram. Mas vai ser bem legal o papo. Não deixem de ir lá. E é isso. Obrigado e até mais. Tchau, gente. Até mais. Então, vai. Cadê os creques? Cadê os creques?